Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo de abrindo caixa da Natura. Chegou mais uma caixa gente hoje e eu vou estar mostrando para vocês, tá? Eu vou já pedindo aqui gente que vocês se gostarem dá aquele joinha aí para ajudar na divulgação, né? Porque quando vocês dão o joinha, vocês deixam os comentários a YouTube, ele entende que vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Então eu peço gente a vocês que não esqueça de dar aquele joinha no final do vídeo e avaliar, né? Colocar aí o que vocês acharam, certo? Eu vou estar virando a câmera para estar abrindo a caixa. A caixa está aqui, ó. E eu vou estar abrindo e mostrando tudo para vocês. Eu vou falando um pouquinho. Como sempre eu volto a dizer que eu não vou falar preço porque eu não vou lembrar do preço de todos os itens, mas quem tiver interesse em saber, de falar alguma coisa, coloque aí nos comentários que aí eu venho e respondo para vocês. Eu não sei quando, mas eu tenho plena certeza de que eu volto para estar respondendo para vocês e colocando aí a pergunta preço, o que vocês quiserem saber. Então, desde já, eu já estou agradecendo a visitinha de vocês aqui no nosso canal, tá? Vamos lá! Olha só gente, tem muita coisa, muita coisa aqui. Só eu estou mostrando assim para vocês, gente. Eu vou arrumar aqui na mesa para vocês verem o que chegou de cheiroso nessa caixa. Pronto, gente! Eu vou iniciar mostrando um pacote de sacolas que essas sacolas a gente compra, tá? Minha filha! Essas sacolas a gente compra, tá? Não são dadas, não. Vou mostrar, vou mostrar. Ela quer que eu mostro. Ela brincando ali. Dá tchau, pessoal! É, não está consertando os meus livros. É, está consertando os livros, né? Não, cortando o livro. Cortando, está brincando de colagem, né? É, mamãe! Tá! Mamãe deixa eu cortar! Mamãe deixa eu cortar! Pronto, aí de sabonete, gente, veio esse sabonete aqui, masculino, da linha Urbano, que é uma delícia, maravilhoso. Aí veio um desse. Veio uma caixa, que a gente fala caixa, mas ele vem separadamente, que é até melhor essa embalagenzinha. Mas aí o preço é do valor dos cinco, tá? Dessa linha Soul. É o Frescor, a fragrância Frescor. Tá vendo? Então, foram cinco dessa aqui, a caixa, né? Ele não vem na caixa. Também, gente, um em líquido. É de cliente, tá? É... Frescor também. Só que esse aqui é em líquido e é da linha Soul. Aí vieram três shampoos. Estava na promoção. Shampoo não, perfume para cabelo, gente. Deixa eu botar assim pra focar pra vocês. Deixa eu ver se foca. Focou. Perfume para cabelo. Então, desse aqui vieram três. Eu acho que tava por 30 e alguma coisa. Tá? Aí, de sabonete também, vendemos esse aqui da linha Nature. Turminha. Ele é divertido. Então, esses personagens aqui, ó, tem o formato deles, tá, gente? Aqui dentro. E eles são muito cheirosos. Isso aqui eu posso confirmar pra vocês. Ah, deixa eu ver se dá pra ver. Ah, pronto. Não tá lacrado. Olha que coisa mais linda. Tem criança que não vai gostar de um presente desse, gente. Olha, olha. Eu não quero nem que a mocinha ali veja, tá? Porque senão... Olha que delícia de elefante, gente. É muito fofo. É muito cheiro. Eita, tá vendo? Ela tá fazendo que é dela. Então, deixa eu fechar logo aqui pra gente não ter problema. É isso, isso. É, veio também a caixa que agora é o modelo novo, tá? Que na época dos meus filhos não tinha. Tinha até dois. Agora que eu tenho, são cinco unidades. A caixa do sabonete em barra mamãe bebê. Mamãe, tá lindo. Tá perfeito. Tá lindo, lindo, lindo. Aí, de cliente também, o refil do shampoo, óleos natritivos, nutritivos. Eita, é muito bom isso aqui, viu, gente? Isso aqui, essa linha planta e toda a fragrância dela é boa. Calma. E também o refil do condicionador. Deixa eu ver se foca. Tava também na promoção, tá? Esse aqui fui eu que vendi. Ah, tem mais sabonete. Aí, tem duas caixas aqui. Tem mais sabonetes, tá? O pessoal gosta muito. Alecrim e Sélvia. Foram duas caixas do alecrim, tá? Vou pôr pra cá. Teve uma caixa desse aqui que é sortido, gente. Olha aqui. Algodão, alecrim e Sélvia. Orquídea, mecadâmia, flores vermelhas. É framboesa e pimenta rosa. São seis unidades, tá? Muito bom presente. Esse aqui também, pra quem quer dar um presente, isso aqui é uma boa opção, tá? Aí, teve o refil do hidratante corporal da mecadâmia, né? Muito bom também. Essa linha mecadâmia, acho que muita gente já conhece aqui no canal, que eu tô sempre mostrando. Teve desodorante em creme antitranspirante de algodão. Leite de algodão foram dois, tá? Teve um perfume da Urbano, né? Que pode fazer um belo presente também, ó. Urbano. Perfume ou sabonete. Qualquer homem, qualquer rapaz iria gostar de ganhar, né? Aí, teve o refil do caiaque, né? Do desodorante. Teve o refil do desodorante caiaque pus, né? Teve o Natura Homem, a colônia, Natura Homem. Teve esse aqui, que é o Copaíba, que os meninos aqui em casa amam. Quem tá usando ele agora é Arthur. Ele é muito cheiroso, mas muito cheiroso mesmo, gente. E, por fim, teve essas amostras, que sempre dá de brinde, né? A única coisa que a Natura dá de brinde é isso aqui, né? Essas amostras ali, da Una. E Lia. E Lia. E teve essa máscara aqui, super máscara aqui, é de cliente, tá? Então, foi isso, gente. Os produtinhos, a caixa, veio composta desses produtos maravilhosos. Que eu já vou tá entregando pras clientes, né? E muito satisfeita por ter vendido essa quantidade de produtos. Então, a gente tem que sempre tá agradecendo a Deus por tudo, né? Então, é isso, gente. Eu quero agradecer a participação de vocês, que deixam, vem aqui no nosso canal. No meu canal e da Valentina, né? E estão sempre deixando com todo carinho aí, um comentário pra gente, né? Então, sempre deixando aí os comentários pra gente, tá sempre curtindo, né? Dando joinha. Então, nós só temos aqui do lado de cá que agradecer a participação de vocês, né? Quero agradecer aos inscritos que estão chegando, né? Os antigos, ao pessoal do grupo, né? Eu tô meio ausente pra variar, mas eu tô... De vez em quando eu dou uma chegadinha lá, né? Mãe, tá lindo? Tá lindo, filha. Então, gente, nós só temos que agradecer a cada dia por tudo, né? Fiquem com Deus. E um grande beijo. Deixa eu mostrar aqui ela, que ela quer aparecer. Vamos lá. Mostra o livro dela, olha aí. Cadê? Vai, mostra. Olha aqui. É, ela tá colando. Eita, mamãe, botou muita cola, não foi? Pronto, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.